Estudo mostra que um terço das melhores cidades brasileiras para empreender estão no estado de São Paulo. A capital lidera um ranking e segundo o estudo, o estado paulista oferece o melhor ambiente de negócios do país. No Brasil, entre as melhores cidades para empreender, um terço ficam no estado de São Paulo. É o que mostra a última edição do índice de cidades empreendedoras produzido pela ENAP. O estudo leva em conta os municípios mais populosos e analisa sete critérios. Ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Isso tem se tornado muito importante para a atração dos investimentos. Mas, ao mesmo tempo, talvez até mais importante seja a formação de pessoas qualificadas para promover esse desenvolvimento econômico. Que ele demanda alta qualificação da mão de obra e que é proporcionada pela rede de universidades que existe uma alta concentração no estado de São Paulo, não somente na região da grande São Paulo, mas por todo o estado. Então, isso acaba privilegiando a atração de investimentos. Também conta com uma boa rede de parques tecnológicos, com estímulos, atração de diversas vocações regionais. O estado de São Paulo é um estado privilegiado nesse aspecto. Parece um país dentro de um mesmo estado. A gente vê diferenças regionais. Então, isso acaba facilitando o empreendedorismo e a prosperidade de cada região. De acordo com o estudo, em todo o Brasil, a melhor cidade para empreender é São Paulo, seguida de Florianópolis, Joinville e Brasília. Neste ranking, cidades paulistas como Osasco, Jundiaí, São Bernardo do Campo e São José dos Campos ficaram à frente de capitais importantes como Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Entre os quesitos analisados, o estado de São Paulo se destaca principalmente pela infraestrutura. A infraestrutura tem de garantir malha viária, rodoviária, ferroviária, aeroviária, ferroviária. Então, isso tem de facilitar o deslocamento de pessoas, de mercadorias. Outra infraestrutura fundamental, ainda mais agora no século XXI, é a infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação. As cidades inteligentes, as redes de conectividade e o estado de São Paulo é pródigo nisso. Em última análise, é você ter acesso fácil ao fornecimento de insumos, a compra de mercadorias, a proximidade dos pontos de fornecimento das mercadorias, o escoamento da produção. Então, isso acaba facilitando o acesso à energia, a regularidade da energia, da distribuição de energia. Então, não falha a energia, não falha a água, não falha esgoto. Então, isso tudo que, às vezes, a gente não vê aparentemente, é fundamental para gerar a estabilidade da empresa poder continuar operando de forma sustentável. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.